Hoje, eu vou te dar dois personagens de cada lane pra você poder masterizar de início, jogar bastante e subir quando você estiver nos elos mais altos. Se você tem dúvida de quem pegar no Idrift, vem comigo. Eu sou o Zerg, seja bem-vindo à evolução. E aí, time, como é que vocês estão? Bom demais? O que eu quero falar pra vocês hoje é um pouco diferente da maioria dos vídeos que a gente já fez. Mas, normalmente, eu vou te falar pra você masterizar um personagem que é difícil, que tem uma mecânica muito grande. Pois, quando você estiver com 100% desse personagem, você vai fazer coisas que as outras pessoas não conseguem fazer, não conseguem prever. E com isso, você vai se destacar na partida, conseguindo carregar grande parte delas. Só que o problema dessa estratégia é que masterizando esse único personagem, quando você não tem ele de escolha, você acaba ficando limitado e acaba perdendo mais do que ganhando. Principalmente se for um personagem que muita gente gosta de jogar com ele. Como ainda não temos a seleção de lane, dificilmente você vai ficar com a lane que você quer pra poder jogar com o personagem que você quer. E isso vai ser um problema. Por isso, eu resolvi trazer pra vocês aqui dois personagens de cada lane pra você masterizar buscando o avanço do Esmeralda pra cima, tá? Até o Esmeralda, qualquer personagem tá tranquilo pra você conseguir. Dali do Esmeralda pra cima, você vai precisar fechar um pouquinho esses personagens pra aqueles personagens que estão no meta, aqueles personagens que não são previsíveis e, por último, aqueles personagens que são bons em teamfights. Então, bora colocar duas opções de cada lane aqui, voltada a teamfight. E essa é a diferença maior que você vai fazer no seu jogo. Vou começar com a lane de jungle, porque depois de várias partidas que eu fiz, tanto na Europa como no Japão fazendo testes, é perceptível que a galera joga muito menos na lane da jungle. Ou seja, normalmente a jungle vai sobrar pra você fazer. Então, se você souber fazer um jungle muito boa, você vai conseguir carregar o seu time. Um jungle bem feito é ótimo, ajuda bastante. Só que um jungle mal feito estraga um time. Então, você tem que saber o básico pra jogar na jungle. E quais são os personagens que destacam na jungle neste wide rift atual, aonde teamfights acontecem muitas e muitas vezes. Dois personagens que eu te indico masterizar, ou seja, ter tudo sobre ele, saber que build você vai fazer e por que dessa build. Em primeiro lugar, é o Amumu. Cara, pode parecer problemático o Amumu de início, pois você não tem tanta força de teamfight, você não tem tanta força de gank. Ele é um personagem meio previsível, a galera sabe o que ele vai fazer, até pra counterar ele, pois ele normalmente vai iniciar no blue. E os adversários vão querer dar um invade, atrapalhar esse Amumu. Então, você tem que saber também se dar bem nessa hora, inventar um pouquinho no seu início. Mas, depois do nível 5, não existe personagem melhor pra teamfight. O ultimate do Amumu é um dos ultimates mais fortes do jogo. Combo de flash e ultimate acaba com qualquer teamfight. Além disso, o Amumu tem uma vantagem de poder ser buildado híbrido, meio tanker, meio mágico. Podendo assim dar dano e segurar a pancada, fazer a front line, fazer um ótimo starter. Também consegue derreter objetivos facilmente, principalmente o Arauto, o Arauto dele é muito rápido de ser feito. Você pode fazer ele naquele estilo ninja, chegou por trás, pinstouro, matou o Arauto, os cara nem viram o que aconteceu. E ele consegue solar Baron. Pra mim, um dos melhores jungles. Chato de se jogar, não tem tanto destaque, não faz muita play, é previsível, mas é muito forte. Mesmo depois do nerf. O Amumu é poderosíssimo, masterize ele e você vai conseguir subir de elo muito facilmente, beleza? O segundo personagem pra você masterizar na jungle como outra opção é Shyvana. Este dragãozão tem uma vantagem imparável em cima das outras caras. E eu vou te explicar o porquê. Primeiramente, ele tem uma skill que passa todo mundo, que é a skill em área, que se você pega o dragão de fogo, ela dá dano real, deixa ela muito forte. Além disso, na ultimate ela puxa todo mundo e junta todo mundo. É um knock-up, pode-se dizer, muito forte. E o ataque em área dela ainda tem nessa segunda skill, onde ela bate em área. Consegue ter um bom escape, porque ela ganha speed com essa skill. E se vocês conseguirem boas teamfights em cima dos objetivos, com 3 ou 4 dragões, ela fica imortal. Muito forte. Além do que, também pode ser buildada, até deve ser buildada, meio híbrida pra tanker. A ideia é que ela fique bem forte pra ela não morrer, pular na frente de todo mundo como dragão, fazer a frontline e ganhar. Não é difícil de ser jogada. É bem mais imprevisível do que o próprio Amumu, pois consegue fazer rotas diferentes. Só que todo mundo vai saber que você quebra os objetivos. Todo mundo vai ficar travando a Shyvana. Além de que, ganks também não são com elas. Na jungle, eu vou abrir esse parênteses aqui. É bem importante. Se você não assistiu o último vídeo de Lee Sin, que eu fiz uma gameplay e trouxe analisando ela, volta no canal que você vai entender um pouco melhor. Por quê? Muita gente tá falando, poxa, e o Lee Sin, por exemplo? É um jungle fenomenal. É um jungle counter de Shyvana, por exemplo. Só que é um jungle que tem que acertar os ganks. Suponha que o Lee Sin venha dar um gank na Shyvana pra atrapalhar ela. É muito mais forte do que ela no início. Vai matá-la no nível 3 ou 2. Mas ele se arrisca. Ela não. Ela vai estar na jungle dela, podendo tomar cover do top, do mid e do bot. Já ele vai estar na jungle dela, podendo morrer pra ela, pro mid, pro top e pro bot. Então imagina se ele vem dar um gank, erra esse gank e morre. Ele simplesmente fida a Shyvana e a Shyvana, a partir daí, ganha o jogo sozinha. Então um gank mal dado Lee Sin, um gank errado, pode fazer com que o jogo seja perdido pro lado dele. Já a Shyvana não vai arriscar em cima de jogadas muito complicadas ali de início. Pois ela, farmando, você sabe que ela tem uma vantagem muito grande. Então você quer só farmar com ela. Mesma coisa o Amumu. Você quer só farmar até o nível 5. Depois do nível 5, você só ganga com o ultimate, onde você vai estar na vantagem. Por isso, esses são os dois jungles que eu te aconselho a jogar. Existe um terceiro jungle, mas ele vai entrar numa outra posição aqui e vocês vão entender o motivo. Se vocês vão ficarem curiosos, vamos pra essa posição, que é o mid laner. De mid laner, eu te aconselho a jogar de Gragolandia. Gragão muito forte, poderosíssimo. E ele pode fazer jungle, ele pode fazer suporte, ele pode fazer top. A única coisa que você não vai fazer com ele é ADC. Esse ali é o APC e normalmente já tem outros caras aí batendo muito bem lá. Mas, na minha opinião, mid é o melhor lugar pra colocar esse Gragas. Poder muito... Já foi nerfado duas vezes pra vocês entenderem. Tem um poder muito forte, tem combos muito fortes. Não é nada previsível, é semi-tanker também, tanca muito bem. Além do que, dá danos absurdos e tem dano em área. Gragas é extremamente forte, talvez um dos melhores personagens que a gente tem no Adrift até o momento. Não subestime o Gragas e, se tiver como, aprenda a jogar com ele, que vai ser muito bom. Um bom Gragas consegue fazer combos incríveis e estourar pessoas que você nem entende o que aconteceu. Então, pra mim, o principal mid laner é Gragas. Não tem outro. Gragas vai destruir tudo. De segundo mid laner que eu te aconselho a aprender a jogar é Orianna. Cara, não é uma posição que eu gosto bastante. É uma posição que eu jogo pouco. Sei que a Orianna não é um dos melhores gankers por a mobilidade dela não ser tão boa. Mas, a UAE dela é muito bom. Ela tem uma proteção muito boa pra não morrer. E consegue dar uma clean wave muito interessante. E, por isso, ela consegue manter a pressão lá no mid. Na minha opinião, é um segundo mid laner bom de se masterizar. Mas, não tá muito à frente de qualquer outro mid laner que você possa masterizar, como mesmo a Ori. E tem uma mobilidade muito boa pra ganks. Só que, de novo, entramos no problema. Gankar depende do resto do seu time. Não adianta você ir gankar bot e os dois do seu time saírem e te deixarem lá sozinho. Você só vai acabar morrendo. E, por isso, é interessante que você pegue um personagem que gank menos, mas fique forte. Não é teamfight. Na hora que vocês entrem ali num 4x5, num 5x5, num 4x4, você tem uma vantagem muito grande. E a Orianna te dá essa vantagem. Por isso, pra mim, a Orianna vai ser o segundo mid que eu gostaria de masterizar. É uma lane que você vai ver. Eu não tenho a Orianna, eu não tenho o Gragas. Não foco tanto, mas eu focaria nesses dois. Beleza? Uma opção que eu não comentei sobre o mid e que eu trocaria pela Orianna era o Aurelion Sol, tá? Eu acho o Aurelion Sol muito forte, poderosíssimo. Mas ele tomou um nerf agora e pós-nerf eu não sei exatamente se ele tá forte o suficiente. E ele é difícil de jogar também. Então, se você souber jogar com ele, vai com ele. Se você quer masterizar ele, vai com ele. Mas a Orianna é mais fácil do que ele, por isso eu coloquei ela, não ele. Mas a Aurelion Sol, pra mim, é o melhor mid, com certeza. Gragas, depois Aurelion, tranquilo. Vamos pra top laner, aonde, pra mim, o melhor top laner que você vai masterizar é a pedra. Malphite. Cara, ele é absurdamente forte em um teamfight, aonde se a ultimate dele acertar, ele vai subir a galera e vai dar dano em área pesadíssimo. O problema do Malphite é você acertar a ultimate, porque ele pode soltar a ultimate pra fugir, pode soltar num range que não pega. Então você tem que saber acertar a ultimate dele. Por que eu coloquei o Malphite e não o Pikachuzinho, que eu tenho certeza que vocês estão pensando como primeiro? Porque, além de tudo, ele é tanker. Então, se o seu time não tem tanker nenhum, você pegando ele, você pode fazer a front line. Você estarta muito fácil, entendeu? Você entra no meio, bate em todo mundo, fica até morrer mesmo e pronto. Fez o seu papel, o resto é com o seu time. E você tá garantido aí. Não precisa de grandes itens, você vai puxar pra build tanker, porque ele vai com a quase a mesma quantidade de dano e vai bater muito bem. Além de ser fácil fazer a lane com ele, porque ele fica dando pedrinha lá e consegue acabar pokeando o adversário muito facilmente. Beleza? E como vocês já sabem, né? O segundo e lindo é o Pikachuzinho, é o Kennen. Pois a ultimate dele está absurda, as skills dele estão absurdas e tudo isso faz com que ele tenha uma vantagem muito grande em cima dos caras. Qual o problema do Kennen? O maior problema do Kennen é que ele não é tanker. Então, se o seu time não tem tanker nenhum, nenhum, você tá numa enrascada. Por quê? O time de lá vai ter um tanker, vai entrar na frente, você vai ter que acabar usando algumas skills no tank pra passar os caras e ir lá pra trás ajudar a pegar o resto do time. E nisso, o time de lá, você vai poder focar você e você não tem muito o que fazer, tá? Então, cara, o Kennen é muito bom, as skills dele estão deixando ele absurdo e fazendo uma diferença muito grande no jogo, a ultimate dele principalmente. Mas, se o seu time inteiro for papelzão, todo mundo assassino, trazer um Kennen pode ser um tiro no pé. Por isso, eu não aconselho tanto assim e prefiro o Malphite, tá? A top laner ainda conta com outros personagens muito bons, igual o Darius mesmo. Se ganhar ali o top laner, ele vai conseguir bater um 5x1 ali tranquilamente, esse bicho é muito forte. Só que, entre todos, os melhores pra teamfight são esses dois, então são eles que vão mais chamar a atenção. Na lane de suporte, acredito que vocês já saibam, o melhor suporte do jogo até agora, Alistoro, velho. Alistoro é o tanker. Vocês vão ver que a maioria das lanes aí, nós vamos puxar pra esse lado, entendeu? Porque vai ter pouco tanker no jogo, vai ter pouca gente segurando a pancada e você vai ter que fazer esse papel. E o Alistoro tem essa função, ele tanca muito bem, só que o principal dele é que ele pode ou proteger o ADC muito bem, ficar parado ali cabeceando os caras, tirando todo mundo de perto do ADC, stunando, ou flechar, soltar a primeira skill, subir todo mundo, stunando todo mundo e depois chutar alguém pra longe ou pra perto. Ou pro meio da teamfight ou pra longe da teamfight. Engage, desgage gigantesco do Alistoro. Além do que, não morre tão facilmente, não mesmo por causa da ultimate dele. Então, pra mim, top 1, busque ele pra você masterizar como suporte que você vai ter uma grande chance de ganhar os jogos. O segundo suporte pra mim, velho, fica muito em dúvida. Eu sou Man Lulu, acho ela o melhor suporte que tem, é difícil de jogar, só que eu ainda falo do Ground. Esse cara tá muito tanker, a base dele de defesa é muito alta, é o maior do jogo, e desde o início do jogo ele vai ter uma diferença muito grande com seu stun, que é meio que imperceptível, muita gente não vai conseguir prestar atenção nesse stun carregando e vai tomar esse stun no meio da teamfight, vocês vão ganhar a teamfight por causa disso. Seu teammate, que dá engage e desengage nas batalhas muito facilmente, muito forte também. E seu escudo, que protege o ADC de qualquer maneira. Então, ADCs que você precisa proteger mais, Brawl é muito mais forte do que Alistar. Mas Alistar ainda assim tá lá. As duas escolhas de suporte pra mim seriam essas. Mas como eu falei, não posso deixar de falar da Lulu, que é tão boa pra mim quanto o Alistar ou quanto o Brown. Só que ela você tem que ter um time muito melhor. Ela é muito mais pra desengage do que engage, podendo dar engage também se você tem alguém que pula em cima dos adversários, um próprio mal fit, um Lee Sin, alguma coisa que tá lá do lado, você simplesmente subiu ele, subiu todo mundo. Podendo dar um dano muito bom na teamfight também, e podendo ou proteger o seu time, ou atacar o time adversário. Todos os dois fazem um ótimo serviço. Pra você que tá em dúvida ainda, putz, mas ainda eu fiquei entre os três. Vou comprar os dois ou compro a Lulu? A Lulu é voltada pro late game que os outros não fazem. No late game, quando todo mundo tiver com toda a build fechada, a Lulu vai fazer muito mais estrago do que o Alistar, do que o Brown. Só que, só pique o Lulu se o seu time tiver tanker, porque ela não é tanker, tá? Então, só pique o Lulu se o seu time tiver um tanker. Então, o cara picou Gragas, o cara picou Malfit, pode vir com o Lulu. O cara não picou nada disso, vem com o Alistar, vem com o Brown, que esses dois vão te fazer muito melhor, beleza? Por último, a DC. Vamos falar da única classe que não tá voltada a ser tanker, e sim a matar os tankers. E por isso, vamos colocar a Jinx em primeiro lugar. Cara, a Jinx não é tão difícil de ser jogada, e é muito forte. Por quê? A utilidade da DC é destruir torre, destruir o objetivo e destruir os tankers da frente. Com a Jinx, você tem tudo isso numa só personagem. E caso ela mate alguém, caso ela consiga pegar alguém mal posicionado e mate ali atrás, pronto. A partir de agora, você tá muito forte, você vai destruir todo mundo. É fácil de jogar e faz um estrago violento. Além de que, o ultimate é ótimo pra roubar objetivos. Dá um dano muito alto, tanto no drag como no baron, e isso pode fazer você virar um jogo, tá? Então, Jinx, pra mim, um dos melhores ADCs do jogo. E em segundo lugar, Kaisa. Kaisa consegue trabalhar muito bem sozinha, talvez melhor do que a Jinx. Não é uma personagem que eu jogo tanto, mas você vê o quanto ela é boa quando ela, no PC, tá em quase todos os competitivos como ADC, tá? Ela consegue ficar invisível, ela consegue bater muito forte, ela consegue pegar um personagem sozinho e enfrentar sozinho. Consegue ir atrás do personagem muito fácil também. Além do que, dá vários OLEs. Se você masterizou a Kaisa, se você é uma ótima Kaisa, você consegue dar vários, vários OLEs no adversário sem ele entender nada do que tá acontecendo, tá? Pra mim, um dos melhores ADCs que tem no jogo. E, com certeza, eu colocaria ela e a Jinx aí pra você masterizar de início, pois elas conseguem virar uma teamfight. Eu posso te falar que são os dois que mais dão pentakill na parada, que 9v1 aí, né? Todo mundo contra ela ainda tem uma chance de virar esse jogo. Então é isso, meus lindos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenha ajudado vocês aí a escolherem personagens melhores. Comentem aí quais são os personagens que você mais gosta. Se comentar, comenta mais bonitinho. Por exemplo, eu quero comentar os dois ADCs, ou comentar todos, coloca ADC, tal e tal, Jungle, tal e tal. Porque se você colocar, tipo, ah não, o Gragas é o melhor, eu não sei se você tá falando do Gragas Mid, Jungle, Sup ou Top. Todos eles funcionam muito bem. Minha opinião é que o melhor lugar dele é Mid, por isso eu coloquei ele lá. Mas com certeza você pode gostar dele na Jungle e isso faz muita diferença também. Beleza, comenta aí o que vocês acham e os próximos vídeos vão estar aí. Lembre-se que 6 horas tem vídeo no canal. Vou ficando por aqui, um beijo pra vocês, até a próxima, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho